Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês eu fazendo um yakisoba aqui em casa, tá bom? Um yakisoba gastando pouco, tá? Para seis pessoas, tá bom pessoal? Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu for postando aqui, tá bom? E vem comigo! Ó, para começar aqui ó, eu coloquei uma cabeça de couve-flor, uma cabeça de brócolis e uma cenoura, eu cortei a cenoura em rodelas mesmo, tá? Para fazer o yakisoba eu vou usar 400 gramas de pernil picado e 400 gramas de carne bovina, você pode estar substituindo o pernil por peito de frango, tá? E aqui ó, eu tenho quatro alho ralado e aqui tem um pedaço de gengibre que eu vou misturar para refogar a carne. Porém, eu vou fazer primeiro a carne bovina, aí eu tiro a carne bovina e depois eu volto e frito essa daqui ó. Ó, coloca um pouquinho de óleo aqui para estar fritando essa carninha, aí eu vou colocar ó, a carninha bovina, O alho e um pouco de gengibre. Um salzinho a gosto, pouco sal porque o molho já tem sal também, né? Um salzinho a gosto, pouco salzinho a gosto, pouco salzinho a gosto. Agora eu vou tirar essa carne daqui ó, para me fritar o pernilzinho, tá? O alho e o gengibre. Ó, aqui a água para o macarrão, tá? Olha só gente, estou fritando aqui a carninha suína, a água do macarrão está aqui já para ferver, aqui tem a selga e aqui cebola, tá? Os legumes já estão aqui todos separados, ele não está totalmente cozido, ele tem que ser al dente, tá? Para ficar bem saboroso, bem gostoso. Então eu estou aguardando aqui a carninha fritar, até ela fritar eu já coloco ali o macarrão para cozinhar, tá? Ó, macarrão para yakisoba, tá? Eu comprei. Mas você pode estar usando aí o macarrão espaguete que você tem em casa, tá bom? Então eu vou tirar o macarrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, a carninha de porco já está fritinha. Agora eu vou colocar a carne bovina junto, vou dar uma mexidinha aqui, vou vir com a cebola e o pimentão, dar uma refogada. Pode dar uma refogadinha aí, ó. Ó. Vou colocar aqui os legumes. Vou tampar um pouco para ele dar uma refogada, tá? E uma murchadinha aqui nos legumes, na cebola, no pimentão, tá bom? Então eu venho com a tampa e abafo aqui. Enquanto isso o macarrão está quase pronto. A selga. Molho pronto, tá? Quem não quiser usar o molho pronto, pode estar usando o shoyu com a maisena dissolvida, tá bom? Bom pessoal, aí ó, se mexe bastante, mistura tudo, coloca uma tampa, deixa dar uma cozidinha, tá bom? Aí depois você vem, ó, destampei, já vi que ele já estava bom. Desculpa a tela, gente, porque eu achei que estava pegando tudo e acabei que não reparei, tá? Mas dá para ver aí, né? Estava bem misturadinho. Aí eu já venho com o macarrão. Cuidado com o sal na carne, tá pessoal? Porque o shoyu já tem sal, tá? Então é bem pouquinho sal, tá bom? E fica maravilhoso. Segue direitinho aí que vocês não vão errar e não vão salgar. Ficou perfeito o nosso yakisoba. Mistura bem ele aí agora, ó. Dá aquela envolvida nele aí, ó. Macarrão. E praticamente o yakisoba tá pronto. Não tem segredo, gente. Eu achei que era muito difícil fazer, mas eu percebi que não é. Que vale super a pena, tá? Um yakisoba aqui é R$34,00. Eu gastei R$45,00 pra seis pessoas, né? Incluindo as meninas. Então super vale a pena. Gente, olha só que lindo que ficou o nosso yakisoba. Gente, ficou muito top, muito top. Façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender, tá? Ó, aproveitando, o filho montou uma mesinha aqui pra nós. Colocou aqui os pratos. E, gente, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Ficou lindo. Façam aí que vocês não vão se arrepender, tá bom? Então é isso, meus amores. Bora provar esse yakisoba aqui. E aí, filho, tá provado? Muito bom. Top, né? Que ideia. Amores, eu vim encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, o yakisoba ficou muito gostoso. Muito saboroso. Eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez. E deu super certo. Todo mundo aqui em casa aprovou. Ele ficou muito gostoso mesmo. Façam em casa que vocês não vão se arrepender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.